Música O programa está um pouco diferente hoje aqui. Eu passei o meu espaço para a nossa querida Camila. Sejam bem-vindos a Na Estrada com a Camila. Sejam muito bem-vindos ao meu programa. Meu primeiro convidado, Alisson Lima. Muito obrigado, que honra. Que honra. Giovanni Boss. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E Bruno Valente. Prazer imenso estar aqui, viu? Está vendo, gente? Estou muito famosa já. Eu sou o meu primeiro programa assim, com pessoas super especiais. Eu sou o convidado, mas quem vai cantar é ela. A Camila vocês conhecem, o programa que a gente acompanhou lá na feira, foi maravilhoso. É o melhor provoleta que existe no mundo. É do queijo Stania e ela pode provar. E fez tanto sucesso que daí eu resolvi vir cantar pra vocês também, né? Então hoje, um pouquinho fora do que ela estava acostumada a fazer, que vocês estão acostumados a ver. Vocês vão ver a voz dessa menina hoje. Vamos cantar um country também, né? Já quem está nesse bala, a gente é country. Vamos lá. Então vai. Vamos lá. Tchau. 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 Muito bom, gente. Nós estamos num espaço maravilhoso aqui. Eu queria que você falasse um pouco desse espaço pra gente. Qual foi o intuito de construir isso do zero? E o que a gente pode esperar das músicas que os eventos vão ter aqui? Então, na verdade, esse espaço é da família e a gente aproveita um pouquinho o final de semana pra curtir com a natureza e em breve a gente vai deixar o lugar disponível pra locação. Então, gravações como essa com vocês aqui. É muito legal. É que assim, vocês estão vendo apenas um quinto do que é esse espaço, que é câmera virada pra lá, mas é um galpão que lembra muito uma baia, então tem essa pegada rústica, sertaneja do interior. E de muito bom gosto. Então, em breve tem um espaço... E próximo da cidade também, né? Tentinho, do lado. Quinze minutinhos tá na cidade, quinze minutinhos tá no campo. Então é isso. Fiquem atentos. Se vocês estão procurando um espaço novo pra eventos, de muito bom gosto, de localização, espaço, vocês têm. É só procurar a nossa querida Camila aqui e o pessoal do seu destino. Em breve a gente disponibiliza pra vocês. E é muito importante um programa que nem esse, pra gente se manter no ar com umas parcerias igual a gente tem com vocês. Então, obrigado em nome de todo mundo aqui. Obrigada a vocês. Você não só se apoia, mas como participar com a gente também e gostar de cantar, gostar de estar junto nos eventos. Isso eu acho muito importante. De onde vem isso? Tem alguém na família que canta também ou é mais pelos índolos? É pelos ídolos. Não tem ninguém que cante na família. Assim, meu pai sempre gostou muito de música e eu acho que eu aprendi a cantar. Aprendi a cantar sozinha, na verdade. Eu nunca estudei. Preciso estudar muito. Você canta bem? Foi. Foi do meu pai. E ouvindo Sandy Junior, eu acho que falam muito que o Tom lembra um pouco, mas eu acho que é de tanto ouvir que eu acabei... Você acaba de entender, mas isso acontece com todos nós. Sempre tem aquele artista que a gente, sem querer, fala, ó, canta meio parecido, né? Espelha, né? São referências, né? Mas eu gosto muito de sertanejo também. Bom, eu sou do interior, né? Então não tem como escapar. A referência vem. Ela cresce com a gente. A gente vai ter que se escutar. Eu não sei cantar outra música, então. Bora lá. Será que alguém aqui sabe tocar como do Sandy Junior? Vamos puxar um refrão aqui, pelo menos, de uma Sandy Junior. Vamos lá. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua torna no mar, ela pode nos tocar. Pra dizer que o amor não se acabe. Oi, gente. Muito obrigado. Programa especial. Obrigado, Camila. Desculpa as brincadeiras. Imagina. Obrigada você por me dar a oportunidade de cantar. Agradecer os meninos mais uma vez. Bruno, obrigado. Valeu, Alisson. Giovanni. Bom, vou pedir pro Giovanni terminar cantando uma música que eu vi ele cantando esses dias. Eu achei muito legal. É uma versão de um grande sucesso do Nota Grosso Matias, mas é uma versão em inglês. Ficou muito boa a voz dele. Isso aí, gente. Acompanha aqui com a gente. Seu destino na estrada com o Adson Lima. Sempre acompanhado com os melhores veículos da Motary. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Oh, I want to find you again I'm alone searching for you Oh, how I want you to look so tight Looking to your eyes and say I do not live without you I do not live without you Time passes Night falls in the digger I try to pretend But I can't hide Oh, I dream of a love On the empty night I want you to look so tight I can't hide I can't hide I can't hide I can't hide